Olha, se a visão interna aí do seu box não é assim limpa e cristalina, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar o box. Olha, se for de acrílico, então já passou da hora. Nossa, já passou o tempo. Copper Vidro Box, direto da fábrica. Com garantia. Com garantia total de 5 anos, tá? Na verdade não é uma garantia, é um seguro. O que acontecer com o vidro e com a ferragem é de responsabilidade nossa. Comprou qualquer box, já mostra pra começar. Olha o que você vai levar. Leva o porta-xampu na faixa. Na faixa. Comprou o box, já leva o porta-xampu. Já leva o porta-xampu na hora. E mais, você vai escolher qualquer cor do cristal, tonalidade. Qualquer tonalidade de cristal, qualquer tonalidade de perfil é o mesmo valor. Esse aqui mede 80 por 80 por 1,90. Dou isso aqui como exemplo. Esse aqui é um exemplo. 300 reais divididos em 3 cheques iguais. 3 cheques iguais. 3 e 100. 3 e 100. Quer desconto? Tem desconto. Como é que é? Tem desconto. Colabora com a nossa campanha do alimento, doa 1 kg de alimento inoperecível e ganha 5% de desconto na hora. Em qualquer compra? Qualquer compra. Ótimo. Mais um. Esse medindo 1 por 1,90. Isso. Esse tem 1 metro por 1,90. Fica em 186 reais divididos em 3 cheques iguais. Se você quiser. Sempre lembrando. Trouxe 1 kg de alimento inoperecível e 5% de desconto. E aí vocês estão doando para as instituições de caridade. É isso? Isso. Sem problema nenhum. Ó, tem mais. Garantia, ou melhor, é um seguro? É um seguro total, né? De 5 anos. Seguro total de 5 anos. Em cima do vidro e da ferragem. Então vem pra cá, conversa com eles. São mais de 20 lojas. São Paulo, litoral, interior. É a Cooper Vidro das 8 às 21 horas. No sábado das 9 até as 17. Central de atendimento com ligação grátis pra você ligar pra uma loja perto de você. Ou qualquer informação. Qualquer informação. 0800-13-0363. Cooper Vidro. A fábrica do box. Vem.